Bolsonaro está inelegível, e o que isso significa? Simplesmente um dos nomes com ascensão mais meteóricos da história da política brasileira, comparável nesse sentido a um Jânio Quadros, a um Fernando Collor, o senhor Jair Messias Bolsonaro, nome egresso das Forças Armadas Brasileiras, que se tornou um parlamentar inútil, um parlamentar pequeno, não coloco nem ele no baixo clero, porque pra ser baixo clero você tem que ser, vamos dizer, alguém, ele era uma eternidade, até surgir como figura pop no programa Super Pop, até despontar no CQC, e se tornar na cabeça das pessoas o representante de um pensamento antissistema, capaz de enfrentar, vamos dizer, uma política caduca que nos governa há anos, e as pessoas acreditaram, embarcaram na mentira, votaram nele, nos seus filhos, nos seus parentes, nos seus aliados, ele tomou um campo político inteiro pra si, e perdeu tudo após quatro anos. Antes de continuar, meus amigos, eu peço pra vocês, se inscrevam na revista Valete. Ontem nós decidimos que a próxima edição da revista Valete será um guia sobre não existir criança trans. Nós vamos ter matérias com psicólogos, vamos ter nossa equipe escrevendo sobre isso, vamos falar sobre o aspecto filosófico, político, psicológico, cultural da agenda woke, da agenda trans, tá? Então vai ser uma revista muito especial, então já se inscrevam, e também lembrando que nós vamos entrar em contato com vocês, mbl.org.br barra revista, por favor, já vão se inscrevendo. O que significa a queda de Bolsonaro, né? Veja, Bolsonaro perdeu por muito pouco pra Lula. Bolsonaro é um nome gigante, e estava presente no coração de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros se dispuseram a ir pra frente de quartel, pedir um golpe militar pra manter Bolsonaro no poder. Nunca fizeram isso pelo Lula. Eu me pergunto se ia chegar a fazer isso pra algum outro político brasileiro, mesmo com intuitos golpistas. Getúlio era um golpista com Tomás. Fizeram isso pro Getúlio? Getúlio dava suas quarteladas usando o exército, usando suas tropas. Ele nunca precisou dispor das pessoas pra tanto. O fato é, quantos golpistas que já tiveram nossa história não sonharam em ter o apoio popular que Bolsonaro teve pra dar um golpe. Bolsonaro, porém, esbarrava em algo. A sua incrível incapacidade de pensar, de planejar, de agir. Havia uma diferença muito grande entre sua vontade e sua capacidade. E mais, no meio, e a gente pode falar, bom, a diferença entre vontade e capacidade tá ali na cognição, havia um terceiro elemento que é a coragem. Bolsonaro sempre foi um covarde. Bolsonaro é um homem que roubou, se apropriou, de um movimento político inteiro, o campo da direita no Brasil, de uma luta contra a corrupção, de uma luta contra o sistema político legítimo, de uma luta contra um país que insiste em não dar certo, fingiu ser o representante disso, tal qual um vendedor de bilhete premiado na rodoviária, e após enganar e roubar todos esses sonhos, chega ao poder e ganha dinheiro, perde e fracassa. E ainda cobra dos outros que se arrisquem em nome dele pra ele permanecer ao poder. Isso não tem paralelo. Eu não conheço na história da humanidade algo similar. Um cara que quer terceirizar o golpe, que faz outsourcing do próprio golpe, que acha que os outros vão se arriscar e ir pra cadeia por ele. E todos os que se arriscaram anteriormente por ele já tiveram o mesmo destino e que ele não ligava. Que é basicamente serem presos após se arriscarem e Bolsonaro fingir que não os conhecia. O padrão ficou tão óbvio, mas as pessoas acreditaram nele. Até porque aqueles que se arriscaram antes talvez fossem traidores, infiltrados. O povo lutou por ele com uma energia, com uma tenacidade, invejáveis. E isso precisa ser colocado aqui. O ponto é, entrando aqui na natureza da cassação do Bolsonaro, Existem mais de 15 ações no Tribunal Superior Eleitoral tratando de crimes cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Especialmente ali, no ano eleitoral, em que Bolsonaro cometia crimes em escala industrial. O ato de convocar embaixadores de outros países pra assistirem uma palestra dele, em que, fazendo uso de notícias falsas, de um estudo mentiroso, supostamente levantado por um hacker, pra gente ver a precariedade da argumentação, ele dizia que a eleição anterior que o colocou no poder havia sido fraudada, e que a próxima também seria. E mais, que a eleição anterior de 2014 também havia sido fraudada. A base dele era nenhuma. E o que ele fez enquanto chefe de Estado foi desmoralizar, não apenas a democracia brasileira, não apenas a urna eletrônica, ele tava desmoralizando a nação brasileira, ele tava desmoralizando a presidência da república. E além disso, ele fazia uso de dinheiro público da própria presidência da república, pra promover uma tese político-eleitoral necessário pra gerar histeria pra ele ir pra eleição com apoio popular, e, a posteriori, contestar o resultado da eleição, caso perdesse. Bolsonaro foi bem condenado. E eu sei que existem, vamos dizer, juristas que vão divergir, vão falar, a doutrina diverge, não concordo, concordo, mas o fato aqui, em contexto, é que, de alguma maneira, o que Bolsonaro fez, infringe a nossa legislação. E esse era o primeiro caso. Como eu falei, são 15. Há ainda outros 14, ainda mais fortes. Um dos exemplos, a atuação de Bolsonaro, através dos bancos públicos, na liberação de crédito absolutamente irresponsável, com natureza de pedalada, durante o período eleitoral, praticamente comprando votos de grande parte da população. A Caixa Econômica Federal fez o famoso adiantamento do auxílio emergencial, que havia sido aumentado, e também fez um empréstimo pra pessoas que tinham um nome sujo durante o período eleitoral. E a coisa era tão descarada que, após perder a eleição, o crédito e os empréstimos foram cortados. Ora, se cortaram e aquilo só funcionou no período eleitoral, é porque aquilo tinha intuito eleitoral. Foi a pedalada da Caixa de Bolsonaro, feita por Pedro Guimarães, seu aliado, amigos dos seus filhos. Bolsonaro também, vejam só, fez uso de programas assistenciais criados em ano eleitoral pra o beneficiar. Podemos falar desde o aumento do auxílio emergencial até, lembremos, meus queridos amigos, a vale pra taxista, vale pra caminhoneiro. Isso já é tipificado em lei pra evitar que prefeitos façam durante a campanha a miséria com o dinheiro público. Um exemplo, um prefeito pode chegar numa cidade interior e falar, bom, eu vou liberar, vou criar um programa da prefeitura chamado Vale Gasolina. A prefeitura vai subsidiar a gasolina pra todos os moradores aqui da cidade no ano eleitoral. Na verdade, em dois meses aqui, faltando dois meses pra eleição. Ele vira um herói e ganha eleição. Então, existe uma legislação, já existem julgados sobre isso e Bolsonaro infringiu essa legislação. De forma muito clara, isso também tem pelo menos duas ações tratando disso. Então, o lance, meus amigos, é, nessa ação ou em outra, Bolsonaro, tendo a lei cumprida, se tornaria inelegível. E isso explica o desespero que Bolsonaro teve ao longo dos últimos meses em tentar um acordo com o Xandão, em puxar o saco do Lula pra colocar o advogado do Lula, que advogou pra ele, no caso do Petrolão agora, da Lava Jato, no STF, da briga que Bolsonaro teve pra não rolar manifestação, pra rosto ficar em calmas, pra ele se pacificar e ele arrumar um acordo pra se salvar. Não arrumou o acordo. Não foi perdoado. Bolsonaro perdeu por 5 a 2. Ele tomou uma lavada. E aí você vai falar, e o futuro da direita? Como é que fica a direita agora? Ora, perdemos um encosto. Perdemos um engodo. Imagine que você é um rapaz que tá nos assistindo e tem uma namorada que te trai, que te engana, mas que, às vezes, aparece em público com você. Você acha que você tem um verdadeiro relacionamento com ela? E veja, estou fazendo uma analogia sobre relacionamentos que é a coisa que o Bolsonaro adora fazer. Estou casado com fulano, vamos casar amanhã. Na prática, você tá só se enganando. O Bolsonaro fazia você se enganar. achando que com seus olhos verdes e seu discurso duro era algo além de um covarde malandro que ganhou dinheiro roubando as pessoas enquanto foi deputado junto com sua família. Ou você acha normal todo o escândalo de rachadinha, os milhões que foram desviados usando funcionários fantasmas, as casas e apartamentos comprados com dinheiro vivo na casa das dezenas junto com seus filhos, o seu filho, Jair Renan, como lobista morando numa mansão em Brasília, o seu outro filho, Flávio, com uma casa avaliada na real, de verdade, em mais de 10 milhões de reais no bairro mais caro de Brasília. Você acha isso normal? Você vai passar pano pra isso? Bolsonaro é só um ladrão. Isso aqui não é perda. Isso não é derrota. Isso é livramento. E não deixa de ser sintomático que Bolsonaro cai, Bolsonaro termina, Bolsonaro deixa de existir em termos políticos nos próximos oito anos. E vai ser muito difícil pro Bolsonaro se manter como polo de poder sem ser elegível. A partir do momento que hoje teremos um debate entre Kim e Guto pra decidir qual o nosso candidato à prefeitura de São Paulo. E por que que eu coloco aqui em comparação? Porque Bolsonaro morre no mesmo dia que algo novo muito interessante nasce. Ou melhor, renasce, pra gente ser mais claro. O MBL que iniciou essa história de direita organizada nas ruas no Brasil e fomos nós a fazer isso, ele foi destruído em grande medida pelo bolsonarismo e quase morreu. E agora que ele perdeu, o MBL cresce, apresenta trabalho, estava ontem derrotando Sleeping Giants, estava lutando muito contra a PEC da censura. E esse MBL, esse Movimento Brasil Livre que não tem medo de se posicionar, tá propondo algo diferente. Em vez do culto de personalidade igual ao Bolsonaro, o questionamento de personalidades como Guto e Kim num debate. Em vez do lá garantia sou idiota, não tenho proposta nenhuma e vocês confiem em mim porque eu sou de direita e cristão, o confronto de ideias e teses entre Kim e Guto. Em vez do sou corrupto, confia em mim, o combate implacável é a corrupção. São dois métodos morrem e fracassam porque deu errado. O outro nasce e se fortalece porque sempre foi o certo. O trabalho duro dá mais trabalho, demora a maturar, mas ele é muito mais sólido. E o trabalho falso, a casa construída no piso de areia, ela uma hora desaba. O herói de pés de barro, o senhor Jair Bolsonaro, desabou. Vocês estão vendo a queda dele. E vou lembrar, não foi nem uma queda gloriosa. Não foi ele lutando nas ruas, junto com os seus, aquelas pessoas que se mataram na frente dos quartéis pra tentar colocar ele como nosso ditador perpétuo. Não. Ele perde se humilhando pra um tribunal, pedindo pras pessoas se submeterem ao Alexandre de Moraes, ao Lula e quem mais fosse apenas pra manter as suas mamatas mais primárias e os seus desejos mais comezinhos e medíocres de grana, conforto e vida pessoal. Adeus, Bolsonaro. Já vai tarde. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que enunciar o mandato que eu assinei um contrato aqui. Então, eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também se vocês quiserem que eu renuncie e depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.